Fala pessoal, beleza? Sérgio Negra com vocês e hoje eu vou fazer um agrupamento com R8 635 com os chumbos estrela de prata, cabeça dupla, slug 51 grãs, tá? Do Cleverson e eu vou usar a indicação de um grande amigo meu, do Wanderson Martin, tá? Que é o alvo reativo, tá? Você atira e ele vai ficando as marcas, de onde pega o disparo eu vou colocar lá pra gente ver, dois alvos desse aqui, pra gente ver o agrupamento da R8 635 com slug a 20 metros, tá? Vou lá, já volto colocar os chumbinhos, estrela de prata, colocar aqui no magazine e vamos fazer os disparos, tá? Vai pegar um pouco acima, pessoal, porque ela tá regulada pra 40 metros e vamos ver como é que vai ser eu vou atirar um pouco pra baixo pra ver se eu consigo centralizar esses disparos nunca brinquei com esse alvo aí, vamos ver hoje como é que ele fica vou dar quatro disparos, depois mais quatro disparos e vamos ver como é que vai ser isso aqui o que é que ele vai ser? o que é que ele vai ser? o que é que ele vai ser? Pista fria, vamos lá ver como é que funcionou esse alvo reativo, esse colar é legal o negócio, hein? Olha que bacana, olha como é que brilha isso aqui, olha o agrupamento que legal, isso aqui pessoal do tamanho de uma moedinha, tá? Eu tava tirando aqui pra pegar aqui pra cima, virando aqui pra tirar aqui, olha, que legal o agrupamento. Rossi R8 com chumbos estrela de prata. É isso aí, Cléber está aprovado, Eduardo Rossi, Rossi R8 aprovado. Valeu!